Brincar é tão importante e sério para a criança como o trabalho é para o adulto, segundo especialistas. Todo o nosso aprendizado começa brincando. Mas será que existem brincadeiras mais ou menos saudáveis? É melhor escolher brinquedos com alta tecnologia, educativos ou os mais antigos? Este é o tema do TVR Repórter. Você vai ver também que brincar pode ser um auxílio na recuperação de crianças e adolescentes que sofrem com alguma doença. Uma oficina especializada em consertar brinquedos. E o curso de extensão criado para ensinar educadores a brincar. Videogames, notebooks, tablets, smartphones. A tecnologia avança a cada dia. Como fonte de informação, ferramenta fundamental de trabalho e também como brinquedo. Sim, as crianças de hoje dominam tudo isso sem precisar de explicação. Aprendem a teclar junto com os primeiros passos. Veja a Ana Luíza. Com dois anos de idade, ela brinca com o celular da mãe, escolhe e coloca o DVD que quer assistir. E olha só a desenvoltura dos dedinhos no tablet. Ela joga quebra-cabeça, joguinho de dar comida para os bichinhos, de encaixar, essas coisas. Ela já consegue jogar no tablet ou no celular. No YouTube ela entra e coloca os vídeos preferidos, que é Peppa, Bob Esponja. Ela já consegue entrar e se divertir. E ao contrário do que muitos podem pensar, os especialistas não desaprovam o uso dos brinquedos eletrônicos e da internet. Vai depender muito do tipo de jogo, mas, por exemplo, habilidade motora. As criancinhas pequenininhas, elas já mexem no tablet e colocam roupinha nas bonequinhas. Elas escolhem. Esse poder de escolha, de verificar como ficou. Digamos assim que essas brincadeiras, de uma certa forma, elas também reproduzem na criança o poder de fazer várias coisas. São formas de brincar e não são negativas. Ana Luíza representa uma geração inteira de crianças que desvendam, absorvem, lidam com mais facilidade e compartilham os segredos e labirintos da tecnologia. Mesmo assim, ela não abre mão de outros brinquedos. Ela gosta de brinquedos de montar e livros. São os preferidos dela. Eu, por exemplo, que passo o dia inteiro fora, quando chego em casa, cada dia é uma novidade que ela me mostra, ou que ela está fazendo alguma coisa diferente, que ela se descobriu, que ela aprendeu. E é bem interessante, mesmo não indo na escola, em casa ela aprende bastante coisa, descobre bastante coisa. A brincadeira, ela é uma importante atividade da criança, independente do tipo. É claro que todo exagero, toda tendência ao exagero e somente uma atividade, esse é o prejuízo. Equilíbrio. Essa é a palavra fundamental que os pais precisam aprender e é o que a família da Ana Luíza tenta fazer desde cedo. Ela tem umas duas horas do dia que ela fica na pracinha com as amiguinhas. Como ela não vai na escola, é uma maneira de suprir essa necessidade de brincar, porque senão... De interagir. De interagir. A Fernanda até gosta de tecnologia, mas a paixão mesmo são as bonecas. Entre Barbies e Monster High, são mais de 70. Eu ganhei no Natal, com um ano e poucos meses, eu ganhei da minha Dinda. Que boneca era essa? Era essa aqui. Ah, e tu guarda, e tá perfeita até hoje. Eu penteio o cabelo, eu troco de roupa, brinco, cuidado é extremo. Brincar proporciona qualquer tipo de emoção. No Faz de Conta, tudo é possível. Eu mais gosto dessa aqui, que eu acho ela bem... Bem bonita, chique, por causa do vestido. Ela, na minha cabeça, é uma atriz de Hollywood, por causa do vestido. Essa aqui, porque é da coleção das profissões, ela é ginasta e eu faço ginástica, eu acho que ela é muito especial. A criança que brinca, e isso já é um fator, é um indicativo de saúde mental. A criança que não brinca, a gente tem que abrir os olhos, porque provavelmente ela não está de acordo com o seu desenvolvimento. A brincadeira é um sinalizador, muito importante. Então, aquela criança que recua, que não quer nunca participar de nada, que não brinca, ela está nos dizendo alguma coisa. Se essa rua, se essa rua fosse em mim... Aqui se aprende a brincar. Eu mandava, eu mandava lá trilhar... Quem quer brincar? Esse é o nome de um curso de extensão em que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul convida estudantes, futuros educadores, a caírem na brincadeira e levá-la para a sala de aula. Isso se concretiza na forma de cursos, eventos, no nosso site especializado na área, mas também, e de forma muito concreta, na Brinquedoteca Universitária. Um espaço destinado a acomodar brinquedos e jogos que são emprestados à comunidade universitária, que são criados, produzidos pela equipe do programa, na perspectiva de apoiar educadores em formação e professores já atuantes, no sentido de trazerem a brincadeira para as suas práticas de ensino. Homem. Pipa. Eu conheci a Brinquedoteca durante o meu estágio, na primeira infância melhor, pois eu trabalhava com crianças carentes. Então, eu vinha para cá para, às vezes, só olhar os brinquedos e tentar reproduzir em casa. Buscava, principalmente, brinquedos de sucatas, porque essas crianças, a maioria não tinha brinquedos em casa, então tentava reproduzir com elas em casa e mostrar que era fácil estar construindo. O curso não se restringe à figura do educador em sala de aula, mas a todos os profissionais que estão envolvidos no crescimento e no desenvolvimento do outro. E isso pode ser de forma terapêutica, como é o caso do fisioterapeuta, como é o caso do terapeuta ocupacional, como é o caso da fonoaudióloga, do fonoaudiólogo, do psicólogo, profissionais que usam o brinquedo, que usam a brincadeira no seu trabalho terapêutico, mas também do professor dos anos iniciais, o professor do ensino médio, o professor de ensino superior, que também ele perceba o potencial que o brinquedo, que a brincadeira tem para o desenvolvimento do seu trabalho. Como futura profissional da área da saúde, eu acredito que eu posso usar dessa loticidade para ajudar a elaborar exercícios, elaborar um tratamento para ajudar na reabilitação dos meus futuros pacientes. Sempre teve aquilo, isso não vai te levar a nada, o que tu faz lá, só fica brincando? Então, ter um projeto de extensão aqui dentro da universidade que afirma a valorização do brincar, que afirma a valorização do lúdico no desenvolvimento humano, para mim foi o que mais chamou a atenção. E escondido aqui num cantinho da brinquedoteca, nós encontramos uma coleção de brinquedos tradicionais das regiões da Campanha e da Fronteira Oeste. Eles foram descobertos por universitários que ouviram moradores mais antigos das comunidades que contaram como brincavam e como construíam esses brinquedos.